Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e antes de você comentar sobre o meu boneco atrás que eu tô usando nesse vídeo, eu peço pra que você se inscreva no canal, deixa um like, que legal, né? Hoje é vídeo de dica em cima da arte que vocês enviaram pra mim, aonde? Nas minhas outras redes sociais, então me segue lá pra você não perder a oportunidade de também mandar o seu trabalho e ter ele escolhido aqui pra uma sessão de dicas, conferências, paint-over, desenho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é legal, tem a ver com o impacto da arte, né? Como é que ela é percebida pelas pessoas. O boneco tá atrapalhando muito? Não, vocês vão ter que lidar com isso hoje, porque, gente, teve uma semana aí atrás, né? Faz um tempo que eu não tô postando vídeo, eu tentei postar alguns pequenos shortzinhos, né? Alguns coisinhos mais pequenininhos que vocês viram por aí. Mas, gente, foi uma semana muito embaçada aí as duas últimas semanas, eu fiquei doente, meu computador parou de funcionar, muita dor, sofrimento e agonia, né? Uma cacofonia de bosta que aconteceu na minha vida, mas agora tá tudo mais ou menos resolvido, computador reestabelecido, reformado, tá bonito, hein? Olha só, olha só essa imagem aí, meu Deus do céu. Eu também reorganizei aqui o meu mural pra eu tentar ter o mínimo de organização e rotina na minha vida, porque se eu não faço um empenho muito forte pra isso dar certo, eu perco a mão de vez. Eu tô doido pra falar mais sobre esse assunto eventualmente no futuro. Bom, vamos lá para o Photoshop que a gente pode começar o vídeo de hoje e vocês podem aproveitar uma boa dica. Rush, Rush! E cá estamos no Photoshop, gente, pra darmos início, escolher esse desenho aqui sem nenhum compromisso com a furiosidade, né? O elemento Fur aqui foi completamente acidental, lhe garanto, né? O Wolfina88 pediu umas dicas aqui, ó, com relação ao mood de solidão, introspecção. Também perguntou sobre os valores, né? Mas, gente, dá um confere aqui, ó, que bonito. O personagem musculoso, né? De cabelos longos e características animalescas. Uma janela, né? Dá pra ver que a janela é meio baixa justamente porque o boneco aqui tem 2, média altura. É muito bom, né? Pernas grossas e torneadas. Uma casa em frangalhos, né? Muito legal, ótimo. E aí tem aqui um tetinho mais escuro, né? Aqui a parte mais luminosa da imagem tá mais aqui no centro. Mas a questão era trazer esse mood, esse clima de solidão, de isolamento. E eu tenho algumas boas recomendações quando vocês tiverem essa vontade. Eu acho que primeiro eu vou escrever uma coisa aqui na tela. O que eu vou escrever? Eu sinto que muitas vezes a gente acaba sofrendo. Falando das síndromes dos artistas, né? As coisas que os artistas acabam fazendo sem querer. Tem uma síndrome aqui, eu acho, que é a síndrome do retrato reprimido. Eu não tenho mais o que inventar, né? É, Guilherme, o que que é a síndrome do... O que que é a síndrome do retrato reprimido? A síndrome do retrato reprimido é quando a gente começa uma imagem com a ideia de, principalmente, de representar um personagem. Como assim? Gente, ó, eu sinto que é uma questão sobre prioridades, né? E as prioridades vão elencar quais são as coisas mais importantes naquela imagem, né? E dependendo do que for a prioridade, a gente vai ver como que a imagem se organiza, né? Então, quando a prioridade é representar um personagem, E por representar, eu digo, mostrar, bem mostradinho ele, é representar personagem. Quando é essa situação, o que que a gente tende? A gente tende a ter uma situação aqui, gente, que é o quê? O personagem sempre, numa visão mais ou menos assim, é frontal ou três quartos. Você dificilmente vai dizer que é um retrato do personagem se esse personagem tiver de costas. Ou num três quartos, que seria, sei lá, tipo, um quarto, que seria o avesso, sabe? Que é aquele tipo de ângulo quando o personagem tá mais ou menos assim, ó, sabe? Que é um personagem meio que indo embora, e aí ele tá olhando pra lá, assim, pá, um bonezinho, não sei o quê. Sabe esse tipo de ângulo aqui? Esse tipo de ângulo, ele pode comunicar muita coisa, né? Personagens de costas podem comunicar muita coisa, mas nunca quando a prioridade é a representação do personagem. Qual que é a outra situação que eu acho que é importante aqui da gente lembrar? A gente tá muito acostumado, às vezes, a ter como primeiro ponto de referência na hora de construção de imagens, imagens de splash, ou imagens, assim, vamos dizer, promocionais, certo? Guilherme, qual que é o problema de imagens promocionais, artes de splash? É que elas têm fundos, vamos dizer assim, publicitários, né? E por causa dessas intenções mais comerciais desses trabalhos, a gente tem que... É igual que negócio, é o make my logo bigger. Faz o aumento meu logo aí, cara. Logo maior. Eu quero ver a minha marca, eu quero... A gente precisa de visibilidade, porque ela é um elemento fundamental de identificação pra gente conseguir executar uma venda, né? Pra gente conseguir executar ali certinho o que tá acontecendo. A pior coisa que tem, gente, são aqueles comerciais incrivelmente divertidos e criativos que quando termina você fala, mas qual que era a marca mesmo, né? Então, esse é um problema sério, assim, com essas coisas. Então, uma arte promocional dessas, ela tende a focar muito nessa clareza, legibilidade perfeita das coisas. Quando que eles dão... Eles abrem brecha pra isso? Quando o personagem é tão absurdamente conhecido que só a silhueta já resolve, sabe? Eu achei isso interessante, aquele pôster, né? Apesar que Illumination faz isso bastante. Mas o pôster do filme do Mario que vai sair agora, o filme 3D aí, que é a Illumination, a mesma que fez o Gru, né? O meu avó favorito tá desenrolando agora. Lá eles conseguem botar o Mario de costas, né? Porque, pô, o cara tá com a boininha dele lá, não sei o quê, um maletezinho, pá, aquela bunda seca do Mario, né? Que tiraram todas as nádegas dele. Eu achei isso um absurdo, né? Mas tudo bem. E aí ele tá lá com o mãozão branco dele lá, as luvinhas, pá, prum, 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 prum. E aí todos os outros elementos, né? Que lembram o Mario, o cano e essas coisas aí, bomba e o caramba, né? Todas essas coisas complementam, né? Então aqui, putz, você pode fazer o boneco de costas que tá tudo certo. E é uma imagem promocional ainda assim, né? Lógico que existem as suas exceções. Mas essa lógica aqui do boneco tem que estar de frente, né? Eu acho que acaba que ela infecta um pouco a gente, vira o nosso recurso principal de referência, e aí fica complicado a gente fazer outra coisa, né? Então, se a grande prioridade do desenho for definida logo de cara como representar o personagem, a gente vai acabar fugindo de outras estratégias, como desenhar o personagem de costas, ou, né, com o rosto virado, ou também a proporção dele dentro da composição. Qual que é o tamanho, né? A porcentagem do personagem na composição. Então, por exemplo, se a sua imagem tem como prioridade representar um mood de solidão, muitas vezes vai fazer sentido que você tenha um personagem pequeno na cena, um personagem que fica isolado, né? Ele fica ali perdido em um grande e vasto mundão ali onde muitas coisas podem estar acontecendo, ou coisa nenhuma, né? Às vezes só uma grande escuridão e um personagem pequenininho na tela já dá pra gente aquela sensação de caraca, esse cara aqui de fato está sozinho, né? Então, quando a gente troca essa ordem aqui, quando a gente coloca o mood de solidão em primeiro lugar, quando a gente libera uma porcentagem na tela diferente pro personagem, e a gente se permite representar ele de costas, né? Então, quando a gente inverte tudo isso, você vai ter coisas parecidas com essas referências aqui, né? Pensando nessa pegada meio Furryzona, o que que eu fui? Fui atrás dele, o maravilhoso Black Sad, e eu lembro de cara, uma das primeiras cenas do primeiro quadrinho dele, é ele no escritório, refletindo sobre a vida, refletindo sobre as coisas, e ele está ali fumando o cigarro dele e tal, sentado na mesa, pé na cadeira, bebida do lado, mas você repara que ele está naquele ângulo de um... Ele está de costas, né? Um personagem de costas, que está ocupando uma parte minúscula da nossa composição, né? Se você for ver, ele ocupa só um pedacinho aqui, que curiosamente também, né? Se você for dividir a tela aqui em terços, né? Ele está alinhado tanto com esse eixo daqui, quanto com essa intersecção desses dois, e repara o quanto da cena é preenchido por cenário, né? É preenchido por outras coisas, então eu sinto que aqui ele fica muito isolado, ele fica muito preso dentro do mundo interno da cabeça dele, né? O personagem aqui está passando por tudo isso. E se você pesquisar, isso daqui são dois resultados de pesquisa no Google. Eu pesquisei fotos de solidão, fotos de isolamento, e você vai ver muito a frequência do personagem diminuto, muitas vezes de costas, muitas vezes silhuetado, em cenários expansivos ou vazios, ou quando a gente tem personagens mais próximos, né? Eles estão sempre distantes do centro, né? Olhando ali pra coisas que devem chamar a nossa atenção, né? Eu achei esse daqui muito interessante, né? Que é tipo uma pessoa de dentro olhando pra fora também. Lógico, não é a única alternativa, não é a única resposta, mas eu sinto que às vezes a gente... Olha essa imagem que bonita. Nossa Senhora. Essas são alternativas que às vezes a gente nem considera, porque a gente está preso nessa ideia de representação do personagem. Não sei se é o caso da nossa artista aqui em questão, mas eu sinto que eu já me vi preso nesses lugares, de olhar pro meu trabalho e falar, eu estou fazendo... Eu estou priorizando a representação do meu personagem ao invés de todas essas outras camadas de comunicação que podiam estar acontecendo aqui, né? Pensando nisso, eu falei, pô, aqui tem um monte de foto e uma página de quadrinho. Vamos trazer pinturas que trazem isso? E tem um exemplo maravilhoso no mundo do isolamento e da solidão, que é o senhor Edward Hopper, que é um pintor americano aí, de alguns muitos anos atrás já, algumas décadas atrás. Ele fez essas imagens interessantíssimas que retratam esse isolamento urbano, né? Essa coisa da cidade onde, por mais que tenha um monte de pessoas juntas, todas estão presas em seus mundos solitários. E uma das imagens mais famosas dele é essa daqui, né? Que a gente tem muito mais próximo do centro aqui da imagem, né? A gente tem esse sujeito aqui, que está aqui, né? Representado de costas, enquanto aqui parece que tem um núcleo, né? Tem um núcleo de conversação aqui, do qual ele não faz parte, né? Tem uma barreira, e essa barreira é construída pelo vazio, né? E se você for olhar, né? Que a luz atinge ele desse lado, tudo isso daqui é... É esse vazio, né? Que está atrás desse cara, que está acompanhando ele, né? Então, não sei, tem uma coisa interessantíssima nessa imagem, com a proporção de minutos que os personagens ocupam dentro das composições. Isso é muito legal, então eu queria muito trazer aqui justamente essas referências, essas reflexões, pra ver se dá alguma luz aí pra quem esteja assistindo, pra ver se você também não está em algum momento preso na síndrome do retrato reprimido. Por quê? Porque é o quê? Porque quando a gente prioriza a representação do personagem em primeiro lugar, deixa ele com um monte de tamanho dentro da cena, e o mood fica em terceira opção, né? Quando tudo isso está ali, é porque era melhor ter feito um retrato, né? Nessa situação, às vezes era melhor ter cropado a imagem e selecionado só o personagem, né? Ou feito algo menor e não faria diferença. Então eu acho que isso que é importante. Às vezes a gente fica preso nesse meio termo e vale a pena a gente dar essa expandida pra fora disso. Muito bem, gente. Então fica aqui a mensagem. Vamos fazer algumas ideias, então. Eu vou rascunhar aqui somente algumas thumbnails de sugestões pra composições pra essa imagem aqui da Wolfine 88, certo? Eu vou tentar fazer uma mantendo a proporção da imagem, algo mais ou menos assim. Eu vou imaginar como é que seria uma cena mais deitada também. Vamos ver o que a gente poderia fazer aqui, né? Só pra gente pensar a imagem. Eu acho que isso é muito importante. A gente gasta muito pouco tempo fazendo isso. Eu fui uma pessoa que priorizei muito nesse canal a comunicação e a demonstração sobre coisas que eram relacionadas ao render, né? A finalização, ao trabalho digital de construção de texturas e tudo mais. Mas todas essas outras camadas de comunicação aqui eventualmente acabam se tornando mais importantes. E vou dizer uma coisa pra você, gente. Num futuro onde tá cada vez mais fácil a gente visualizar uma renderização, né? Por inteligência artificial, por não sei o quê. Porque o que sobra pra gente fazer, né? O que a gente vai ter que ter mais excelência são também essas funções de direção de arte, né? Eu acho que vale a pena lembrar disso também. Na minha cabeça, essa cena aqui, ó, vista de cima pra baixo, sabe? Com o chão em mais evidência, ó. O chão em mais evidência. O canto do quarto aqui assim, ó. Sabe esse tipo de coisa aqui assim? Bem parecido com o ângulo que eu desenhei, o quarto de um desenho que eu fiz aqui em shorts que eu subi aqui no canal. Se vocês conferirem aí nos vídeos aqui do canal, vai ter um lá que eu desenhei. Uma cena do livro do Franz Kafka, né? Da metamorfose. Pô, me diverti demais fazendo aquilo. Pensando que essa janela tem que ser um pouco mais baixa porque esse personagem tem todos os metros de altura que ele pode ter. Então aqui eu tô fazendo só uma... qualquer coisa aqui, sem muita fidelidade aqui, sem nada muito fidedigno. Só de imaginar aqui esse personagem, né? Ocupando mais ou menos os mesmos lugares aqui da cena. Aqui assim, né? Segurando o pezinho e tal. Ó, meu Deus! Aí lá no fundo a gente podia ter tipo, ah, essa rua que passa e que vira, que tem os prédios e tal, né? Talvez alguma coisa assim. Eu acho que ia funcionar pra caramba também. Aqui atrás é pra ter uma cama, né? Atrás desse personagem. Dá pra manter isso. Dá pra também inventar esses outros objetos que estão aqui, né? Qual que é a... Tipo, como é que tá esse ambiente? Tá tudo podre por quê? Ele tá escondido aqui? O que que tá acontecendo? Ah! Todas essas questões. Eu acho que podia ficar maneiro uma composição mais ou menos parecida com essa. Eu vou fazer um breve detalhamento aqui só pra gente... Só pra vocês que estão aí acompanhando também conseguirem entender um pouco melhor a minha sugestão aqui, né? Então, algo mais ou menos assim, né? Tem aqui o personagem, pá, não sei o quê, não sei o quê lá. Vou fazer a mãozinha pegando aqui no pezinho. E aí essa outra aqui no pezóvisclip. E vamos botar uma bota nele aqui. Sabe? Alguma coisa assim. E aí em cima disso trabalhar o resto desses elementos que estariam aqui, sei lá, sei lá. Garrafa d'água, o que que se... Caixa de pizza. Eu não sei o que que tá rolando na vida desse personagem aqui. Puxar aqui uma rua lá embaixo, sei lá. Ou um prédio aqui, sabe? Tipo, o topo de um prédio. E aqui a gente consegue encaixar umas fachadinhas também. Dá pra imaginar aí formas de solucionar isso com um pouco mais de paciência, né? Mas algo assim, certo? Eu acho que poderia funcionar também. A gente ainda tem um personagem, né? Que tá sendo visualizado aqui. É um personagem que tá ocupando bastante parte da cena ainda. Ele ainda tá... Eu tô tentando preservar ao máximo. Eu só botei aqui isso aqui num plongé, né? Num ângulo de mergulho. A câmera tá olhando de baixo pra cima. E a gente tem um pouquinho mais dessa... Dessa sensação de isolamento até. Na verdade, ó. A gente der uma... Uma reduzidinha nisso, ó. Hum... Eu acho que fica ainda melhor. Certo? Talvez assim, ó. Hum... Eu gosto assim. Gosto. E se fosse fazer uma outra versão aqui, que fosse um pouco mais esticada, aqui dava pra gente tentar usar e abusar desse conceito que eu passei aqui hoje, né? Então, vamos ver. Tô tentando aqui vislumbrar. Eu tô vislumbrando... É... Um personagem mais de costas. E... Quem sabe... Visto mais de baixo, assim. E a gente pode botar o pezinho aqui. O outro pra cá. Tá ligado? A janela. A parede. Uma porta. Sabe quando o personagem de anime aparece, mas ele tá com... Com a cara coberta, assim, ó. Um personagem que normalmente, sei lá, tem o cabelo aparecendo, mas numa cena tá com o cabelo meio assim. E aí você... Ih, rapaz! A coisa tá feia, né? O personagem tá triste. Algo, né? Essa coisa da emoção não aparecendo de forma visível também, né? Esse... Esse... Esse registro ambíguo do que está se passando nessa mente. Nossa, isso aqui dá uma... Dá um interesse visual, eu acho muito relevante, muito interessante. Meter ele uma porta aqui, assim. E aí, quem sabe, aqui a gente faz um... Um pouco mais do que tinha naquela outra cena, né? Que eram os prédios e tal. Talvez dê até pra aumentar essa janela. Pra aumentar esse drama aqui com relação a isso. Seria outra sugestão. Pode ser que funcione. Pode ser que fique legal aqui. Eu acho que dá até pra gente deixar esse personagem grande também. Mas... Bem nessa ideia aqui de tipo... Putz! Se a gente pode esconder parte da expressão do personagem, né? Se ocultar parte do personagem representa melhor as emoções que a gente quer. Então, é uma boa ideia, né? Eu acho que é esse o... É uma boa ideia porque a gente está elencando isso como prioridade dentro desse nosso novo processo. Então, eu vou aqui fazer a mesma coisa. Passar só uma linhazinha aqui. Só pra gente conseguir vislumbrar. E vamos fazer aqui uns musculinhos aqui. Essa outra versão ficou meio fino, né? E dá pra ver que o personagem é um pouco mais... Mais recauchutado aqui. Deve ter um rabo, né? Porque os Furry às vezes tem rabo. Faz aqui o cabelão do Sashomaru. E os pezinhos. Prel. Sabe o que me lembra? Me lembrou a animação em fita cassete que eu tinha. Do... Do Homem-Aranha. E tinha alguns episódios que tinha o Venom. E o Venom ficava no quarto dele lá. Treinando, né? Levantando pesos. E na parede tinha um milhão de desenhos e pôsteres e quadros do Homem-Aranha. E recortes de jornal, né? Eu fiquei imaginando que se esse personagem estivesse aqui... Também numa situação assim, sabe? Lentamente treinando escondido. Enquanto ele tá aqui... Criando o seu plano de vingança. Então aqui dá pra adicionar um elemento extra na leitura dessa imagem. Que diz sobre ele. Sobre o que ele tá pensando. Sobre o que tá rolando aqui. Pô, só desse céu tá escuro também. Lá fora tá chovendo, sabe? Hum, que delícia. Muitas coisas podem funcionar aqui. Às vezes um abajurzinho aqui do canto. Já dá uma carinha também pra essa cena. Quem sabe um ventilador de teto. Na dúvida põe um ventilador de teto, tá bom? Fica aí uma dica muito construtiva. Gente, pro vídeo de hoje o que eu separei foi isso daqui. Essa era a minha intenção. Era tentar fazer um comentário produtivo, mais rápido. Ao invés de ficar focando muito... Eu vi que eu tava muito preso em querer fazer vídeos incríveis. Eu falava, não, esse vídeo não é incrível. Então eu não vou fazer. Eu falei, mano, eu quero dar uma dica sobre algumas referências. Algumas ideias com relação à sensação de isolamento e ilustração. Trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo aqui. Se ele ajudou você de alguma maneira. Deixa um like aqui embaixo. Você tem alguma arte, alguma coisa que você quer mandar pra mim? Fica ligeiro no meu Twitter que de vez em quando eu peço lá pra vocês enviarem pra mim. E aí a gente pode fazer coisas como essas daqui, certo? Gente, muito obrigado a todo mundo aqui pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.